Depende do cão, às vezes ele ainda não tem, a gente chama de maturidade, não, não é maturidade nesse ponto, confiança. Às vezes o seu cão não tem a confiança suficiente de fazer as necessidades na rua. O comportamento natural do animal é de sempre que ele vai fazer as necessidades, ele se deslocar do grupo, ele sai do grupo, faz a necessidade e volta. É como se fosse a gente, tem gente que não consegue fazer as necessidades se o banheiro estiver cheio, se tiver outras pessoas no banheiro, um banheiro público ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque não se sente à vontade, não se sente confiante a fazer as necessidades nesse local. Com o tempo, a pessoa vai tendo a necessidade e aí ela vai tendo o que fazer. A mesma situação acontece com os cães. Se você ir treinando, então o que você pode fazer? Dar estímulos ingestivos de água ao seu cão, então você pode dar fruta, você pode dar água, você pode dar gelo, e aí você leva o seu cão pra rua e aí você tenta fazer nada demais. Você só tenta fazer com que ele faça as necessidades dando a ingestão anterior de água. A hora que você levar ele pra rua, ele vai estar com a barriga cheia, ele vai ter mais vontade de fazer. Ele fez as necessidades, você dá uma baita recompensa, uma baita recompensa mesmo, retorna pra casa e brinca com o seu cachorro, brinca com o seu cachorro na rua. Então você vai estar gerando algo positivo ao seu cão por ele ter feito as necessidades na rua.